Olá, bom dia. Bom dia a todos. Me escutam bem? Em nome da Enap, eu agradeço muito a presença de todos na Semana de Inovação 2020. Para nós é uma alegria contar com a presença de tantas pessoas e ver tanta gente prestigiando o nosso evento. Nós vamos começar a nossa atividade agora e eu vou passar a palavra para a Mariana Zonari. Muito obrigada pela presença de todas. Oi, gente. Bom dia. Obrigada, Leiline, pela abertura. Eu já vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Está bom, pessoal? Para a gente poder começar. Só um momentinho. Pronto. Todo mundo vendo a minha tela, não é? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa oficina de direito visual, o que é e como aplicar. Meu nome é Mariana Zonari, como a Leiline falou. Eu sou gestora de inovação jurídica do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou branca, cabelo preto, curtinho. Eu estou aqui com um fundo cheio de post-it. Estou aqui no laboratório. Estou sem máscara, porque eu estou em um lugar isolado. E vão participar comigo dessa oficina algumas pessoas incríveis aqui do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Estado do Ceará. A Nath, nossa gestora de redes. Johnny e Samuel, nossos gestores de projeto. A Amélia, que cuida de toda a parte de comunicação do Lab. E a Bel, que é a nossa redatora de linguagem simples. Vão participar aí com a gente como facilitadores. Antes da gente começar, algumas recomendações, né? Só para vocês manterem o microfone no mudo. Não esquecer de ligar o vídeo. A gente quer ver vocês. Qualquer dúvida, vocês podem falar pelo chat. E algumas boas práticas, né? Manter o celular no silencioso. Vamos escutar antes de falar. Não tem certo nem errado. Então, sintam-se bem à vontade para fazer comentários pelo chat e levantar a mão. Qualquer dúvida, podem perguntar. E essa atividade vai ser uma atividade de mão na massa, tá, pessoal? Então, por favor, quem estiver no celular, vai para o computador, né? Dar tempo para a gente poder aplicar juntos o direito visual, tá bom? Essa aqui é a nossa agenda. Um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai passar por um momento em que eu vou explicar um pouquinho o que é o íris e por que a pauta de inovação jurídica é relevante e por que a gente escolheu ela para ser uma das pautas aqui do laboratório. A gente vai falar das técnicas de direito visual e de linguagem simples. Vamos fazer uma dinâmica mão na massa em direito visual e depois vamos fazer algumas considerações finais para a gente pegar os aprendizados que a gente teve nessa oficina, tá? Então, começando um pouquinho, né? Quem é o Íris? O que é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, né? O Íris, basicamente, ele tem três grandes eixos. E esses três eixos com uma única e grandiosa missão, que é acelerar a transformação digital do Governo do Estado, né? Então, nós buscamos promover a aceleração de projetos de governo digital, o aculturamento analítico da nossa gestão e a cultura de inovação, ou seja, novas habilidades e formas de trabalho. Explicando um pouquinho melhor, a ideia é que a gente promova uma tomada de decisão nos nossos gestores públicos pautada em evidência, pautada em dados, porque uma vez que a gente tem tomada de decisão pautada em dados, nós temos uma assertividade, uma eficiência pública muito maior. Acelerar a transformação digital do Governo, mas sempre lembrando da acessibilidade do cidadão, da cidadã, então, de inclusão e acessibilidade, e promover a cultura de inovação dentro do Estado do Ceará. Se eu pudesse resumir, o Íris busca estimular a cultura de inovação para acelerar a transformação digital no Estado do Ceará. E aí, dentro desse contexto inteiro, gente, a pauta de inovação jurídica não tinha como ficar fora, e foi aí que eu entrei dentro do laboratório, no Íris, para levantar essa pauta de inovação jurídica sob essa premissa de que o direito é para todos. E aí, gente, qual é o contexto dessa pauta? A grande verdade é que as coisas mudam cada vez mais rápido, e o direito tradicionalmente não se move nessa mesma velocidade, mesmo que vocês que estão aqui não sejam do direito, vocês sabem disso. E aí, a gente chegou no momento em que o direito vai precisar se adaptar. A gente não pode mais fugir disso. Então, é dentro desse contexto que a gente busca disseminar a cultura de inovação jurídica dentro do Estado do Ceará. E aí, tudo isso sobre dois grandes alicerces, que são dois alicerces que a gente tem para praticamente tudo que a gente faz dentro do Íris. Acessibilidade e inclusão. A ideia de que o direito é um instrumento de democracia, é um instrumento de inclusão, ele é um instrumento para aproximar o Estado do cidadão. e não o oposto. E não excluir o Estado através da linguagem, e não excluir o Estado através do jurídico que é isso. E aí, dentro de toda essa pauta, dentro de todo esse contexto de inovação, a gente tem várias frentes para falar de inovação jurídica. Tanto a gente fala de formas de contratação pública de inovação, e a gente falou em vários painéis sobre isso aqui na Semana de Inovação da ENAP, isso foi muito bacana. Uso de metodologias ágeis, uso de linguagem simples, uso de tecnologia, enfim, tem várias frentes. Mas a gente escolheu falar sobre uma dessas frentes aqui com vocês hoje, que na realidade se desdobra em duas, a gente vai já ver um pouquinho disso. E é o direito visual, né? E aqui a gente tem um projeto muito bacana de linguagem simples no Iris. Então, vocês talvez conheçam esse termo como visual law. O visual law que todo mundo está falando agora, e se vocês nunca escutaram falar, é assim que vocês vão conhecer ele no mercado, se vocês botarem no Google. A gente aqui no Iris está levantando a bandeira de não chamar de visual law, e chamar de direito visual, evitando estrangeirismos, né? Que é uma das diretrizes das técnicas de linguagem simples. E a gente apelidou carinhosamente de direito visual. E o que é o direito visual, né, gente? O que é que isso tem a ver com o direito? O que é que isso tem a ver com o jurídico? Tudo. E por que isso? Porque direito visual é como entregar informações jurídicas centradas no usuário da informação, utilizando técnicas de design. E aí, gente, quando eu falo aqui utilizando técnicas de design, eu não estou falando, talvez, no design que vem na... Assim, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente fala design é de algo visual, de algo bonito, de algo colorido. Não é só isso, né? Quando eu falo de utilizar técnicas de design, eu estou falando de utilizar, de entender o design como uma metodologia de solução de problemas, né? E quando a gente fala do design como metodologia de solução de problemas, a gente consegue utilizar o design, utilizar essa ferramenta para entregar uma informação centrada no usuário. E que aqui no nosso caso do público, quem é o usuário é o cidadão. Então, se eu tivesse que conceituar de uma forma bem simples, o direito visual é uma forma de facilitar a nossa comunicação jurídica para que qualquer pessoa consiga entender essa comunicação. Então, a gente usa recursos visuais, imagens, gráficos, infográficos, combinando com um texto simples para que a gente consiga tornar o direito descomplicado, acessível e mais ainda, gente, que a gente consiga tornar o direito uma ferramenta de inclusão e de aproximação do cidadão com o Estado. E aí, gente, isso aqui foi onde nasceu o direito visual, né? Em Nova York, a gente teve esse case da Prefeitura de Nova York que criou uma lei para os vendedores ambulantes, né? E ela percebeu que muita gente não entendia a lei. Não é que eles não queriam cumprir a lei, eles não entendiam a lei. E aí, ao não entender, obviamente, não cumpriam. E muitas das vezes perceberam também que muitos dos vendedores ambulantes sequer falavam bem inglês. E a gente pode transpor isso para a nossa realidade no sentido de que a gente tem um nível de analfabetismo gigantesco no Brasil. E aí, dentro desse contexto, o que foi que a Prefeitura de Nova York fez? Ela criou quase como um guia, quase como um passo a passo, quase que literalmente, peraí, você não entendeu? Eu vou desenhar para você, né? E ela criou um guia do que era a lei. E esse aqui é o guia. E com isso, eles conseguiram atingir uma taxa gigantesca de compliance, de cumprimento com a lei. E foi aí que surgiu o movimento do direito visual. Então, a ideia, gente, é a gente pensar como um designer. E aí, quando a gente fala pensar como um designer, é fazer isso aqui. Pensar todo o protótipo de técnicas de design. Então, pensar em ter empatia, entender quem que é o usuário daquela informação. Então, se eu vou entregar uma informação jurídica e o meu usuário é um advogado, é diferente se o meu usuário é um juiz. É completamente diferente se o meu usuário é um cidadão. É completamente diferente se o meu usuário é um diretor jurídico de uma empresa ou é o presidente de uma empresa, um diretor financeiro. Então, eu preciso ter empatia. Eu preciso fazer o teste da empatia e entender quem é meu usuário para, então, definir, idealizar, prototipar e, por fim, testar. E aí, gente, eu gosto de fazer aqui um asterisco muito grande. A gente do direito não é acostumado a nem fazer teste de empatia e muito menos testar. A gente já acha que tudo que a gente está fazendo é perfeito e a gente não costuma testar. Pegar aquilo ali que a gente produziu e submeter ao nosso usuário e ver se aquilo ali está sendo bem compreendido. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso no direito. Então, isso é utilizar técnicas de direito visual. E aí, gente, eu gosto de mostrar alguns cases para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor essa contextualização que eu fiz. Então, aqui é um exemplo perfeito. Porque vocês não sequer conseguem ler o que está nesse exemplo porque ele está, inclusive, meio borrado. Isso é proposital. Mas eu tenho certeza que se vocês tivessem que escolher entre ler o texto da esquerda e o texto da direita, vocês optariam em ler o texto da direita. E, gente, isso não é bruxaria, não é a troco de nada. É porque o texto da direita utilizou técnicas de direito visual. Tem uma leitura mais fluida, mais acessível, uma diagramação correta, bullet points, então, pontuado o que é destaque, dado negrito nos títulos, locais de respiro, padronização, simplicidade. Então, tudo isso transforma um documento da esquerda difícil de ler, complicado, entediante, muitas vezes, um documento que você tem até vontade de ler e que você, às vezes, consegue ler só o que você efetivamente precisa daquele documento. Então, a ideia é de que o propósito da visualização não são só as imagens, mas são os insights. E aí, eu gosto desse exemplo que está aqui à esquerda, que ele é bem simples. Você tem duas imagens, uma de uma casinha e uma de uma igreja. E uma simples diferenciação entre essas duas imagens, que é uma cruz lá em cima, já te faz distinguir que o da esquerda é uma casa e o que da direita é uma igreja. Então, a gente precisa entender o que é o pensamento visual. E o que é que essas figuras fazem a gente ter de insight. Isso é um pensamento que não é linear, que não é holístico, ele é um pensamento diferente. Então, a gente precisa entender como comunicar a informação. E aí, alguns outros cases. Esse aqui é um case que ficou super famoso, da Amil, que foi uma contestação que eles fizeram e trouxeram, dentro da contestação, infográficos, ali no cantinho da direita tem um QR Code. E aí, muita gente se pergunta, Mariana, mas será que os juízes aceitam isso aqui? Aí vamos fazer o teste de empatia. Se coloque no lugar do juiz. Você prefere receber uma petição que tem 50 páginas, texto, 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 muita coisa que está repetitiva, inclusive, que não precisava estar ali, ou você prefere receber uma contestação como essa? Que o que é relevante está em infográfico? Que o que é relevante está aqui num QR Code que eu posso acessar? Que o que é relevante está aqui em bullet points, em marcas de pontos? Como é que você, como juiz, preferiria receber essa informação? Aqui é um caso de... E eu estou mostrando esses vários exemplos para vocês, para vocês entenderem que o direito visual é aplicável em vários contextos. Ele é aplicável a um guia visual de uma lei, ele é aplicável a uma contestação judicial. Agora eu estou mostrando para vocês um contrato, um contrato de prestação de serviços e de co-working, que utilizou técnicas de direito visual. Então, a gente vê que a gente tem momentos de respiro, a gente tem as cores da marca, a gente tem algumas coisas como o título dessa cláusula do preço não é do preço, é o combinado não sai caro. Tem algum lugar no direito que diz que a cláusula do preço precisa ser do preço? Não. Tem algum lugar no direito, na legislação, que diz que a gente não pode fazer um contrato nesse formato que eu estou apresentando para vocês? Não. Gente, vamos voltar aqui para aulas de direito da época da faculdade, né? A gente pode fazer um contrato de forma tácita. A gente pode fazer um contrato, inclusive, por mímica. Se eu estiver na parada do ônibus e levantar a minha mão e fizer assim, e não falar nada, e o ônibus parar e eu entrar, eu estou firmando um contrato de transporte. Então, se eu posso firmar um contrato por mímica, de forma tácita, por que eu não posso formar um contrato em que, ao invés da cláusula ser do preço, é o combinado não sai caro? Não tem nada que impeça. E isso torna a comunicação mais clara. Ah, e aí, gente, é uma outra coisa. Isso aqui não é só sobre entregar a informação de forma mais clara. Além de eu entregar... Quando eu entrego a informação de forma mais clara, eu permito ao meu usuário que ele tome as atitudes que ele precisa tomar de forma eficiente também. Então, num contexto de uma contestação, como eu coloquei aqui para vocês da Amil, a gente permite, por exemplo, que o juiz tome a decisão mais rápida. Num contexto de um contrato de co-working, eu permito que o funil de vendas daquela empresa funcione de uma forma mais rápida. Esse aqui é um termo de uso de um site. Então, os termos de uso precisam ser aqueles documentos gigantescos com cláusulas e cláusulas e cláusulas que ninguém lê, que quando tem lá no finalzinho, li e aceito, na realidade, na realidade é não li e estou aceitando mesmo. Será que precisa? Será que a gente não pode se comunicar com o nosso usuário de uma forma mais clara? Dá até vontade de ler do jeito que está aqui colocado. Então, esses aqui são alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo que é sensacional. Inclusive, convido vocês a verem, inclusive de uma colega minha, ela é a rede jurídica dessa fintech, que chama COIN, K-O-I-N. E eles se propuseram a fazer o primeiro li e concordo, li mesmo e concordo da sua vida. E aí eles fizeram um termo de uso em fluxograma, em infográfico, de formato reduzido, fizeram em vários formatos. Esse aqui é um print do formato reduzido do termo de uso deles. Imagina, ao invés de ter 50 páginas de texto, texto, texto e juridiquês, em uma folha, tudo que você precisa saber sobre a plataforma deles. E aí você consegue efetivamente dizer que leu e aceita aqueles termos. Então, muito bacana isso. Antes de eu falar desse outro case, uma empresa que leva isso muito a sério, gente, e isso tem tudo a ver também com experiência do usuário. Experiência do usuário, seja no público, seja no privado, e quando a gente está falando do público, isso é mais sério ainda, porque a gente, enquanto Estado, tem uma missão, tem um dever de garantir que a experiência do cidadão, a experiência do nosso usuário, que é o cidadão, seja uma experiência bacana, seja uma experiência que ele consiga cumprir com o que ele precisa dentro daquele contexto. Então, uma empresa que faz isso de uma forma sensacional é o Nubank. Quem nunca mexeu no Nubank, convido. Inclusive, eles lançaram recentemente uma campanha, né? Asterisco não. Então, não existem asteriscos dentro do Nubank, né? Tudo está lá, colocado de forma clara, de forma simples, e com uma experiência de usuário sensacional. Não sei quem de vocês já usou ou usam o Nubank, mas a experiência de usuário deles é incrível. Por quê? Porque eles usam empatia. Eles entendem o que é que o usuário, quais são as dores daquele usuário, qual é a dor do usuário que usa banco, e o que é que eles podem fazer para melhorar essa dor, né? Um outro case para vocês, e aí a gente, bom, a gente falou de contrato, de prestar, um contrato de co-working, âmbito privado, nós falamos de uma contestação dentro de um, de um, de um processo judicial, nós falamos de uma lei que foi transformada num guia. Olha aqui outro exemplo. Esse aqui é um exemplo do doutor Marco Bruno, que é um juiz federal do Rio Grande do Norte, que eu tenho uma grande admiração por ele, inclusive. um cara que inova demais lá na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, e ele fez esse mandato de citação e intimação de pehora em duas folhas. Você pode até argumentar aqui, poxa, está super simples, não foi feito provavelmente por um designer, mas o objetivo aqui não é esse. O objetivo é, vamos voltar para o conceito, qual o objetivo do direito visual? Entregar a informação centrada no usuário de uma forma que ele compreenda essa informação e que aproxime ele e que ele se sinta compreendendo aquilo. Então, isso, esse documento conseguiu atingir? Conseguiu com sobra. Com sobra. Se você ler esse QR Code que tem nesse documento, tem um juiz lá explicando o que é que o usuário precisa fazer com aquele mandato de citação e intimação de pehora. Gente, isso é super simples. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é difícil a gente ser simples assim. Então, é super bacana esses usos do direito visual na prática. Então, a gente pode ver que a gente pode usar isso em relatórios jurídicos, a gente pode usar isso em petições, a gente pode usar isso em contratos, em legislações, em decretos, em todo tipo de documento jurídico. Todo tipo de documento que a gente tenha alguma informação jurídica a comunicar e que a gente sabe que existe uma dificuldade de compreender a informação jurídica, a gente pode usar as técnicas de direito visual. E aí, assim, uma coisa que eu queria que vocês saíssem daqui com isso na cabeça, tá? Gente, você pode fazer isso usando um guardanapo, um papel e um post-it. Existem, obviamente, ferramentas para você tornar aquilo ali um outro nível. Você pode, às vezes, ter um design, em muitas das instituições públicas, dos escritórios de advocacia, das empresas, já tem design interno, inclusive, para fazer esse tipo de documento, mas se você não tiver, isso não impede que você faça um documento em direito visual e é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Você pode usar o Word, você pode usar o PowerPoint, você pode usar Canva, Figma, InDesign, enfim, várias ferramentas. Aqui eu botei do nível de menor complexidade para o maior, de maior complexidade, mas você pode fazer e você não precisa de nenhum tipo de treinamento ou capacitação, expertise para fazer isso, né? Você consegue fazer isso de forma até intuitiva e isso é muito bacana, tá? E aí, gente, a gente chega nesse momento, bom, a gente entendeu o que é o direito visual, né? A gente entendeu o que é uma técnica para, utilizando toda uma, e aí, gente, essa técnica, inclusive, usa dentro do formato do design thinking, né? Eu tenho um teste de empatia, eu faço o brainstorming, eu defino, eu prototipo e eu testo, né? Mas será que faz sentido eu fazer tudo isso dentro de um documento jurídico? Se o texto desse documento, ele é difícil e ele é cheio de juridiquês, e aí aqui eu vou contextualizar isso com transformação digital. É a mesma coisa de transformação digital, gente. Será que faz sentido a gente pegar um procedimento de governo, de um serviço do cidadão, que é um procedimento ineficiente e simplesmente transpor ele para o meio digital, ele vai continuar sendo ineficiente. Então, a gente precisa rever primeiro esse procedimento para quando a gente transpor ele para o digital, ele ser eficiente no digital. E aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa em direito visual, a gente precisa entender que além de utilizar todos esses recursos, nós precisamos ter um texto adequado. E é aí que a gente vai utilizar técnicas de linguagem simples dentro do processo do direito visual. Então, assim, gente, só para contextualizar, a linguagem simples ela é um movimento e uma técnica que é muito além do jurídico. Mas aqui dentro do nosso contexto do jurídico, a gente utiliza ela junto, combinada com o direito visual. Como eu disse para vocês, não adianta pensar em todos esses recursos visuais, não adianta eu fazer um infográfico se o meu texto ele é inteligível, ininteligível, eu não consigo entender. Certo? Então, será que faz sentido eu utilizar técnicas de design dentro de um texto? Se o texto está dessa forma? Isso aqui é um texto de um julgado recente, 2020. Considerando-se a superveniência de novo título de prisão editado em desfavor do paciente, não se pode escogitar a existência de mácula atisnar de ilegalidade da predita custódia instantânea. no outro giro verbal, o âmago da decisão objurgada, o édito prisional hostilizado, entremostra-se baldo de fundamentação, vênia máxima concessa. Gente, a gente que é do jurídico não entende isso aqui. É uma linguagem que afasta, e aí a gente vem, a gente traz isso aqui lá de trás, de quando ser doutor, ser advogado, ser juiz, ser promotor, levava a gente para um outro patamar e diferenciava a gente dentro da comunidade, dentro da sociedade. E o direito visual e a linguagem simples propõe exatamente o contrário. A gente não está aqui, a gente está aqui, a gente fala português e todo mundo precisa entender. Então, eu gosto de brincar, há duas coisas erradas com quase todos os textos jurídicos, uma é o estilo e a outra é o conteúdo. Isso aqui é uma frase do Fred Rodel, de Yale, de 1936. Então, a gente já discute que o texto jurídico é um texto que não é compreensível há muito tempo e cadê a gente mudar essa realidade? 96% das pessoas consideram que os documentos jurídicos podem ser melhores e 90% das pessoas consideram que a linguagem jurídica poderia ser mais simples. E por que a gente não faz isso? Aí a gente tem experiência, eu já tive essa experiência com várias pessoas, as pessoas acharem que você está infantilizando a linguagem, que você está tirando a tecnicidade da linguagem e não é nada disso, muito longe disso. E aí a ideia é, será então, depois desses exemplos que eu mostrei para vocês, que a gente produz textos públicos e jurídicos realmente acessíveis? Todo mundo, no mundo, a gente observa um grande problema a linguagem ela é difícil de entender e ela cria barreiras e ela afasta o cidadão do governo. E aí pensando nisso, como é que a gente pode aproximar o governo das pessoas? E é aí que entra a técnica de linguagem simples transformando uma linguagem extremamente rebuscada, jurídica, com jargões técnicos numa linguagem empática e assim promovendo uma verdadeira transformação cultural por meio da linguagem. e aí usando a Heloisa Fischer que é o exponente brasileiro de linguagem simples, a linguagem simples ela é uma causa social e uma técnica de comunicação e o objetivo é tornar os textos mais fáceis de ler e entender. Então utilizar a linguagem simples é uma parcela, é uma fase, digamos assim, das técnicas de direito visual. E aí show burocratês, a ideia de a gente sair desse documento da esquerda e ir para esse documento da direita. É importante a gente entender que a linguagem simples, gente, ela é uma técnica e ela é um movimento e ela tem início desde 1940 e a gente tem avanços no mundo todo disso, inclusive ela teve um marco inicial muito focado nos documentos jurídicos, isso é muito bacana e recentemente a gente trouxe isso para o Brasil e aqui a gente tem já, por exemplo, São Paulo já tem lei de linguagem simples, lei municipal, decreto e lei e aqui no estado do Ceará o Iris levanta essa bandeira já há um ano com a Abel, incrível, que é a nossa facilitadora, nossa redatora de linguagem simples. E aí por que usar a linguagem simples é inovar? Porque quando a gente usa a empatia, quando a gente se sente na pele do cidadão, a gente consegue entregar o serviço que ele efetivamente precisa, porque a gente rompe com a cultura complexa e escrita, de escrita e porque a gente se comunica pela lógica do uso. Então a ideia, gente, é que o cidadão ele consiga encontrar rapidamente o que ele está procurando, entender o que ele encontrou e usar de forma prática essa informação. E se a gente conseguir atingir essas três coisas, muito provavelmente a nossa linguagem atingiu o seu objetivo. e a linguagem simples possui algumas etapas e essas etapas se parecem muito com as etapas do direito visual. Então a gente tem essa ideia de planejar, produzir, revisar e testar. De novo, a gente volta para a ideia de algo que a gente não é acostumado a fazer no direito, que é planejar, ou seja, ter empatia com o nosso usuário e testar no final. Então, eu planejo. Qual é a necessidade daquele meu público-alvo? No caso aqui da gente, qual é o cidadão? Qual é o propósito daquele documento? Por que eu estou escrevendo aquele documento? Quais são as informações que eu preciso comunicar ali? Por que eu estou escrevendo? E aí eu entendo quem é meu público-alvo? Quais são as dúvidas que ele pode ter? O nível de escolaridade daquele público-alvo? O que é que aquele público-alvo vai fazer depois que ele lê aquilo? Eu produzo o documento e aí eu gosto, tenho o maior orgulho de compartilhar aqui com vocês um produto do Iris, que são as dez diretrizes para escrever em linguagem simples. E aí a gente tem algumas delas aqui, como dividir o texto em parágrafos curtos, como redigir as frases em ordem direta e na voz ativa, e aí especialmente aqui para o âmbito do jurídico. Escrever sem estrangeirismos, sem juridiquês, como ficou conhecida a linguagem jurídica, preferir verbos ao invés de substantivos, porque isso torna a linguagem menos abstrata, usar elementos visuais, isso tem tudo a ver com o direito visual. Então a gente precisa planejar o que a gente está escrevendo. Então essas são algumas das diretrizes para fazer isso. E aqui é um exemplo muito bacana do Iris, de como era antes com uma página da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, e como ela ficou depois. Então, muito mais clara, não é assim, não é reinventar a roda, mas é algo simples que torna a comunicação extremamente efetiva. A gente precisa revisar, e aí, aqui é um outro material que a gente tem do Iris, que são passos para revisar em linguagem simples, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se eu entreguei aquele texto com as suas informações essenciais, se eu redigi o texto com todas aquelas diretrizes que a gente viu, se eu utilizei palavras amigáveis, se eu verifiquei a ortografia, se eu eliminei as palavras desnecessárias, e depois que eu passo por toda essa revisão, eu passo para a etapa de teste. E depois que eu testo com o meu usuário, eu consigo efetivamente ter finalizado a etapa de linguagem simples. Então, gente, a gente vai agora passar para a nossa dinâmica, mas antes de passar para a dinâmica, fazer um fechamento aqui dessa parte de técnicas, né? O que a gente viu, né? A gente viu que existe o direito visual que utiliza, que nada mais é do que utilizar técnicas de design para entregar informações centradas no usuário da informação, né? E que dentro do contexto do direito visual não faz o menor sentido eu utilizar técnicas de recursos visuais, infográfico, cores, bullet points, espaços de respiro, se o meu texto continua o mesmo, se o meu texto continua truncado. Então, a etapa de revisão utilizando a técnica de linguagem simples, ela é uma fase de utilizar direito visual. E tudo isso faz parte de algo que a gente está fazendo dentro do IRIS, do nosso Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, que a gente está fazendo dentro da pauta de inovação jurídica, certo? Então, gente, passado esse momento, vamos para a nossa dinâmica mão na massa, vamos para a nossa dinâmica de direito visual. É a hora de vocês mostrarem e tentarem botar na prática o que a gente aprendeu aqui. Então, essa dinâmica ela vai ter sete fases, não se preocupem, a gente vai passar cada uma delas para vocês de forma bem tranquila, certo? Então, vamos lá. a primeira delas e vamos apresentar o case, né? Nós preparamos um case, esse case aqui é fictício, tá, gente? Mas nós preparamos um case muito bacana para trabalhar aqui com vocês. E esse case, ele é um case de um termo de cooperação técnica, certo? Dentro do âmbito do Estado do Ceará, do Governo do Estado do Ceará. Um detalhe, gente, não teria como a gente trabalhar o termo de cooperação inteiro. Então, nós selecionamos uma única cláusula desse termo, que é a cláusula sexta, que tem três tópicos, 6.1, 6.2, 6.3, para a gente trabalhar aqui hoje nessa nossa dinâmica, tá? E aí, apresentado o caso, a gente vai agora fazer o teste de empatia, não podia ser diferente. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quem é o nosso usuário, quais são as dores desse usuário, quais são as dificuldades que esse usuário tem com esse termo de cooperação técnica que foi publicado aí no Diário Oficial do Estado do Ceará. Então, vamos escutar o nosso usuário um pouquinho, mas rapidinho, vou passar um vídeo aqui para vocês. É coisa bem rapidinha, um minuto do vídeo e a gente volta para explicar o resto da dinâmica, tá? Opa! Eita! Deixa eu compartilhar, desculpa, gente. Eu vou compartilhar aqui direto da minha tela, tá? para facilitar. Espera, só um segundo. A gente pode aproveitar e pedir para quem puder ir abrindo as câmeras, que é bem mais legal conhecer e agradecer quem já está com as câmeras abertas. Boa, Nath. Vamos lá. Estou compartilhando aqui com vocês. Vamos conhecer o nosso usuário, gente. Fala, galera. Tudo bom? Eu sou o Pio Mário, eu estou hoje com o IIS, Laboratório de Inovação e Dados, governo do Estado do Ceará. Eu estou sem máscara porque eu estou em um ambiente isolado. Eu estou aqui hoje para contribuir com a Semana de Inovação da Enap. E eu queria falar para vocês de algumas dores que eu senti recentemente encontrando um edital no Diário Oficial do Estado do Ceará. Eu tenho uma startup e recentemente eu tenho buscado programas de aceleração para a minha startup. E aí eu encontrei esse edital aberto no Diário do Céu do Estado do Ceará e cheguei até uma parte do texto, de um texto de cooperação em que eu tive muita dificuldade de entender o que aquele texto estava dizendo para a minha startup. A gente está numa fase inicial do nosso negócio e hoje a gente não tem ainda capital, investimento suficiente para, por exemplo, contratar um advogado para traduzir isso para mim. Então, eu cheguei numa parte aqui na Cláusula 6 que o título é da vigência e denúncia do termo. Começou daí a minha dor, né? Eu não sei o que é denúncia do termo. E aí, no meio da cláusula eu encontrei expressões como supracitada, inadimplemento, superveniência, porque eu tenho até um termo em latim que eu não sei nem dizer. De jure et de facta. Não sei o que isso significa. Enfim, é um termo que é relevante para o edital e que eu não consigo como cidadão, enfim, como startupeiro, eu não consigo saber o que isso está dizendo para a minha startup. Quais as responsabilidades, quais as atribuições que isso está gerando para a minha empresa. Então, essa é uma grande dor e eu queria pedir a ajuda de vocês para solucionar essa minha dor e trazer um texto mais claro. Enfim, a letra é bem pequena, é tudo junto, muito texto, que eu não consigo entender e no dia a dia decorrido, a agilidade é uma coisa muito importante para os negócios. Enfim, a gente está lá para precisar de vocês. Ajuda aí, galera. Valeu. Beleza, gente. Então, agora que a gente entendeu a dor do nosso usuário, vou voltar aqui para a nossa apresentação. botar apresentar aqui, todo mundo vendo, tudo certo. Então, agora que a gente passou por essa primeira fase, Então, primeira etapa, a fase do teste de empatia. Então, pegamos nosso usuário, mostramos para ele aquele texto e perguntamos, você está conseguindo entender? E essa foi a resposta do Vilmar. Esse foi o nosso feedback do usuário. E aí, gente, aqui está o texto sem linguagem simples. E aí, a gente vai fazer aqui com vocês essa etapa da dinâmica, mostrar para vocês algumas coisas do texto que claramente poderiam ser melhoradas utilizando técnicas de linguagem simples. Então, por exemplo, aqui nós temos um encadeamento de substantivos na frase. Isso gera um processo de nominalização e isso torna o texto cada vez mais abstrato. Isso pode ser modificado facilitando a linguagem desse texto. Outra coisa, esse texto aqui, essa primeira frase inicial, ela está na frase indireta, a ordem da frase está na frase indireta e não na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Isso dificulta também o entendimento das pessoas. O que mais que a gente pode ver aqui nesse texto? A cláusula 6.2 tem 78 palavras, é um período extremamente extenso e as diretrizes internacionais de linguagem simples recomendam até no máximo 20 palavras. então a gente tem que quebrar esse texto aqui em frases menores. O que mais? Essa primeira fase inicial aqui também está, opa, também está na frase, a frase também está na ordem direta. O que mais? Nós temos uso de siglas sem explicar o que elas significam. Então, quando eu utilizo Funcap, Cplag, PGE, talvez a gente do governo, a gente que está dentro do governo, sabe de uma forma muito clara o que isso significa, mas a grande maioria das pessoas não sabe. Então, se a gente quer usar siglas, podemos, mas temos que explicar o que essas siglas significam. O que mais? jargão jurídico e de difícil entendimento. O que é imputadas? O que é partícipes? O que é vigido? O que é supracitado? São termos que a grande maioria das pessoas não entende. Então, jargão jurídico e de difícil entendimento. Aqui a gente tem outros. Superveniência da norma. Júri et de facto, gente, até termos em latim. A gente do direito costuma falar muito em latim. E aí, agora eu vou até fazer um asterisco aqui, que eu adoro falar isso quando eu estou falando de direito visual. Parece que a gente do direito, eu me sinto muito tranquila em falar isso porque eu sou advogada, acha que está num outro nível e a gente está em outro patamado que as pessoas. A gente não precisa escrever de uma forma que as pessoas compreendam. Então, por que a gente escreve assim? Não tem sentido. E aí, a gente tem outros erros aqui. E, inadimplemento, ela é uma palavra extensa, de seis sílabas. Ela tem um jargão jurídico. Também a gente tem outras opções para falar isso. Então, inadimplemento, muita gente não entende. Mas se eu falar, se você descumprir essa cláusula, todo mundo vai entender. Então, por que não usar essa palavra? Então, gente, aqui eu estou mostrando para vocês, mostrei para vocês alguns, alguns, dos erros, digamos assim, desse texto que foi redigido sem técnicas de linguagem simples. O objetivo dessa nova oficina hoje é falar de direito visual. Então, a gente não vai fazer a transformação do texto sem linguagem simples para o texto com linguagem simples. Isso, a gente do Iris já fez aqui por vocês. Então, apresento a vocês como o texto pode ficar em técnica de linguagem simples. Então, em vez de falar da denúncia e vigência do termo, por que eu não escrevo? Como este texto poderá ser extinto? Inclusive, em formato de pergunta, aproxima mais a pessoa que está lendo. Então, eu coloco de forma muito, vocês podem ver até pelo tamanho que a gente reduziu o texto. Lá na 6.3, colocou item A e B, ou seja, facilita que o termo poderá ser extinto se acontecer A ou B, ou seja, de forma muito simples. Tá? Então, gente, fizemos a parte, mostramos para vocês o case, fizemos o teste de empatia, escutamos um pouco o nosso usuário e o quê, quais são as dores e as dificuldades dele com esse texto. Eu mostrei aqui para vocês os erros de linguagem simples, digamos assim, do texto e mostrei para vocês como que nós transformamos esse texto num texto de truncado, de difícil entendimento, de jargões jurídicos, escrito na ordem direta, etc., num texto compreensível, num texto em linguagem simples, né? Como eu falei para vocês, não adianta nada a gente querer pegar aquele primeiro texto lá e aplicar a técnica de direito visual direto nele, porque aquele texto ele é incompreensível, então, quando eu colocar técnicas de direito visual, ele vai continuar incompreensível, tá? Então, primeiro a gente tem que fazer esse exercício e já foi feito. Então, gente, o Iris já fez a sua parte, aplicou a técnica de linguagem simples ao texto original e agora chegou o momento da gente juntos colocar a mão na massa e ajudar o Vilmar a entender essa cláusula aplicando os nossos conhecimentos de direito visual, tá? Então, a gente está indo para o momento de prototipação da dinâmica. Como é que isso vai funcionar, tá, gente? Agora, a Leline, que é da Enap, que está ajudando a gente aqui nessa oficina, ela vai teletransportar vocês para três grupos separados, né? Vocês já devem estar acostumados pelas dinâmicas aí da semana de inovação, mas ela vai fazer isso de forma automática, vocês não precisam se preocupar. Então, ela vai dividir todo mundo em três grupos, certo? É importante que vocês gravem o número do grupo de vocês, se é grupo 1, grupo 2 ou grupo 3, caso vocês caiam da sala, vocês podem ser redirecionados, tá? Se vocês precisarem de qualquer ajuda, podem lá pedir ajuda para a gente lá na interrogaçãozinha lá embaixo no Zoom, certo? E aí, gente, quando a gente dividir as salas, vocês vão ser, eu vou ficar pulando de sala em sala, dando insights para vocês, mas quando a gente dividir as salas, vocês vão ter os facilitadores em cada uma das salas, tá bom? Então, o Samuel vai estar facilitando em uma sala, teremos a Abel, a Abel e a Amélia também, desculpa, o Samuel em uma sala, a Nath em outra sala e o Johnny em outra sala, e cada um desses facilitadores vai ter gente ajudando, a Abel e a Amélia também, certo? Então, vocês vão entrar nesse Zoom e vão fazer uma atividade no Miro, que vai ser compartilhado aqui no chat com vocês, o link do Miro que vocês vão entrar, certo? O Miro, gente, ele é super simples, vocês não precisam fazer login, senha, nada disso, vocês vão clicar no link, vocês vão ser direcionados uma tela igualzinha a essa, e aí, quando vocês forem direcionados, vocês vão ver que nós temos aqui alguns modelos de direito visual para inspiração, nós temos um acervo de ícones à direita, aqui no canto esquerdo, nós temos o texto em linguagem simples, que foi aquele texto que eu mostrei para vocês, que é o texto que vocês vão ter que prototipar em direito visual, e aí, vocês vão ter a setinha, que é essa setinha aqui, que é onde vocês vão poder selecionar e arrastar o que vocês precisarem, aqui embaixo, vocês têm o zoom, vocês podem inserir formas, e vocês podem mexer em todos esses post-its, se vocês fizerem qualquer coisa errada, acontece, para quem não é muito acostumado com o Miro, basta vocês darem um CTRL Z que isso volta, tá bom? E a gente vai ter 15 minutos para essa atividade, e a gente vai voltar para ver os protótipos de vocês, e o Vilmar, que é o nosso usuário, vai estar aqui ao vivo para dizer o que ele sentiu dos protótipos em direito visual que vocês vão elaborar, tá bom? É isso, gente. Então, Leiline, pode teletransportar o pessoal para as suas salas. Foram. E aí, Obrigado. 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 Oi, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. O pessoal está voltando. Mariana, mais dez segundinhos todos chegam, tá bem? Pois é. Estou dizendo aqui para o pessoal. Vamos esperar o pessoal, todo mundo retornar para a gente fechar a atividade. Mário, como foi passar pela sala? Foi tranquilo. Tranquilo. Tá faltando só botar lá na apresentação o protótipo 1. Mas aí qualquer coisa a gente começa de trás para frente. Boa. É o Samoana. É o Samoana. Isso. Voltou todo mundo, Leline? Voltou? Todas as salas já estão fechadas, tá? Show. Então, vamos continuar, galera. Bom, sejam bem-vindos de volta. Mari, atualiza a sua apresentação que o Samuel colocou. Então, agora aparece. Pronto. Está aparecendo agora. Boa. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a minha tela com vocês. E vamos lá. Vou botar para apresentar aqui. Então, primeiro, espero que vocês tenham tido uma experiência bacana. Eu sei que mexer com uma ferramenta nova, que talvez muitos de vocês não conheçam. É algo um pouco difícil. Mas, parabéns por terem enfrentado esse desafio para todos. E aí, vamos lá, né? Agora, a gente vai ter um momento para que cada grupo, né? Vocês elegeram os relatores de vocês. Cada relator vai ter dois minutos para explicar o seu protótipo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo grupo 1. Esse é o protótipo do grupo 1. A relatora é a Paula. Paula, pode abrir seu áudio-vídeo. Você vai ter dois minutos cronometradíssimos, tá? Então, para vocês poderem explicar aqui a cláusula, tá bom? Então, eu já começo fazendo uma parte porque eu fui imposta aqui. E eu estou meio perdida, completamente perdida. Tá, mas a ideia nossa foi separar um pouco o texto para ver se o Wilson, né? Vilmar. Vilmar, se ele consegue fazer o entendimento melhor. Não deu tempo, a gente apanhou bastante. Se não fosse o Samuel, acho que a tela estava em branco. Mas, é pouco tempo, né? A gente não sabe usar o Miro, então, tá bem apanhando as coisas. Mas, tem os três, tem as três, os três itens da cláusula e eu acredito que o Wilson vai entender bem. Eu não sei o que eu tenho que explicar aqui. Não, era basicamente se você falasse se teve algum desafio e explicar por que vocês fizeram a cláusula dessa forma. A gente estava montando, quando a gente começou a ter um entendimento, né? Cai todo mundo de paraquedas, não sabe o que é para fazer. Quando a gente começou a ter um entendimento do como ir montando o texto, a gente já acabou o tempo. Entendi. Tá bom. Eu vou contribuir um pouquinho aqui com o nosso projeto, que tinha gente também trabalhando. Então, aconteceu isso mesmo. A Paula, eu e a gente foi de paraquedas. Mas, a ideia era separar mesmo o texto. Então, foi interessante, porque parece assim, não, mas está super bem explicadinho ali. Mas, e se quebrar o texto, o primeiro termo ali? O termo será extinto. Então, é uma frase extensa. Vamos dividir, já que tem três opções. Então, a gente fez essa forma aqui para ficar mais claro e dividindo por cores também, utilizando a Real Sounders. Existem as opções. Ou. Então, você passa o olho de uma para a outra. A mesma coisa que a gente utilizou uns ícones também, né? Ah, notificação. Então, vamos por uma cartinha. Mais uma notificação, uma exclamação. Então, tem que prestar atenção. E a mesma coisa aqui embaixo. Então, a gente dividiu de uma forma mais clara. Passa o olho, porque são opções diferentes. Então, para dar atenção com um olhar em cada uma delas. Bacana. Obrigado, Júlia. Acabou o tempo de vocês. Eu vou fazer breves comentários logo depois de cada um de vocês. Vou deixar para fazer mais comentários ao final. Mas, de cara, parabéns, né? Com o pouco de tempo que vocês têm, como você disse, cai de cara com paraquedas no miro. Ficou super bacana. E a ideia é exatamente essa, né? Vocês pegaram a ideia. Vocês pegaram a semente do que precisa. Então, vocês pegaram, vocês dividiram em cores diferentes. Então, você já olha para esse texto de uma forma diferente. Esse é você ter categorizado. O projeto for concluído e o prazo for finalizado. Ter colocado um ou bem grande no meio. Fica clara a ideia de que é uma coisa ou a outra. O que não fica tão claro, às vezes, no texto. Então, assim, ficou muito bacana. Parabéns. Vamos para o segundo grupo. Esse foi o protótipo de vocês. Eu não estou com o nome do relator aqui, mas pode se acusar. Foi eu. É o Henrique. É o Henrique. Boa. Pode falar. Vamos lá. Dois minutos. A gente trabalhou bem coletivamente. A gente tentou separar, inicialmente, cada uma das cláusulas, né? Mas acabou que a gente trabalhou quase que todo mundo junto. Então, esse trabalho em várias mãos tem seus desafios, mas deu certo. Coisa que a gente pensou, né? Até com sugestões do João, de destacar com caixas cada uma das cláusulas para ficar separado. Isso, talvez, facilite a leitura. Eu achei muito legal a ideia. A gente pensou em separar o WoW do 6.3 e não pensamos em separar o WoW do 6.1. O que foi interessante. Nesse primeiro do grupo 1, foi interessante. O WoW, esse operador lógico, é muito importante ele estar tacado, né? Porque, realmente, muito WoW, muito I, quem está lendo acaba confundindo. A gente tentou usar ícones, foi tão bom o tempo nosso, tentar ilustrar mais com os ícones, tentar deixar mais fácil também, chamar mais atenção para algumas coisas. E o 6.2, a Adriana sugeriu bem a gente quebrar, porque também é uma cláusula que estava longa, estava extensa. Então, ela teve a ideia de quebrar, mas a gente ainda deixou tudo textual. Eu achei interessante, no grupo 1, a diferenciação por cores ali. Ficou bem legal. Eu acho que foi isso. A gente conseguiu concluir. A gente teve uma ideia, também, de, eventualmente, criar um modelo para notificação e chamar isso por um interlink ou por um QR Code, para, talvez, facilitar a vida de quem quer fazer notificação, caso queira, né? É quase que um nerdzinho, assim. Fazer notificação é só clicar no link para encher o seu nome, e o documento está pronto. Alguma coisa nessa linha. Acho que foi mais ou menos isso. Bacana. Valeu, Henrique. E muito legal de você já estar falando do seu e fazendo a comparação com o outro, né? A intenção era exatamente essa, que a gente tivesse três grupos distintos trabalhando o mesmo case, exatamente para a gente ver as ideias uns dos outros e fazer esse brainstorm, né? Então, você já viu coisas bacanas que você fez no seu, que o pessoal do primeiro grupo fez, que vocês não fizeram que foi botar as cores, mas, ao mesmo tempo, eles não usaram ícones. Vocês usaram ícones. É um negócio que reforça bastante a ideia do texto, né? É algo que reforça o que você está querendo dizer ali e funciona bem legal. Essa ideia que tanto o primeiro grupo usou, como vocês, de dividir o OU é bem bacana, porque fica bem clara a ideia da alternatividade entre um e outro. também gostei dessa ideia que o Johnny deu também para vocês de fazer o fundo e isso dá uma facilidade, com certeza. Beleza? Vamos lá para o último protótipo. Quem é o relator? Rodrigo. Vamos lá. A gente também me colocaram nessa aqui, me jogaram nessa roubada, mas vamos lá. A gente também, eu acho que a gente pensou mais ou menos da mesma forma que os outros grupos, dividir em blocos, né? E tentar fazer mais visual. A gente era para fazer quadradinhos em todos eles, mas, no fim, não deu tempo. A gente usou ícones e tentamos colocar eles em itens e colocar alguma coisa que chamasse atenção para os itens ali. A questão de fazer essa seta, né? Levando para o acordo ali, que é uma continuação daquele terceiro item, né? Dizendo como é que pode ser feito esse acordo de término. E a gente não tem muito tempo, a gente ficou meio enrolado com a ferramenta, mas o último, a gente pensou nesse X grande, assim, tipo, deu ruim. Então, vai acabar ali, né? Então, seria esse X bem grande aí, dizendo que vai terminar por alguma coisa ruim, digamos assim, né? Então, seria mais ou menos isso. Essa é a ideia. Bacana, Rodrigo. É bem isso. Eu gostei... Eu estava lá... Eu até falei quando eu entrei na turma de vocês, né? No grupo de vocês. Achei muito bacana uma coisa que vocês fizeram muito legal. Vocês, efetivamente, traduziram as cláusulas para elementos visuais. O que eu quero dizer com isso, né? Vocês entenderam quais eram as opções em que o termo poderia ser extinto e quase que colocaram isso como bullet points, assim, né? Então, ficou muito bacana a ideia de vocês por conta disso. Também os ícones, essa ideia de... E, assim, uma coisa, gente, que vocês devem perceber do pensamento visual. Quando você olha para... Quando você olha para um texto, existe uma ordem lógica em que você olha algo primeiro do que outra coisa. E, normalmente, algo que você olhou primeiro é o que você deve dar mais importância. E ficou muito bacana vocês terem... Pode ter sido só intuitivo, né? Mas foi muito bacana isso que vocês fizeram. Porque vocês botaram o quadrado no que é mais importante, que é o normal. O normal desse termo ser extinto é quando o projeto for concluído ou o prazo for finalizado. Isso é o normal. Então, isso é a informação mais importante, né? E depois vem, digamos assim, condições adversas, né? Então, muito bacana. Parabéns aí para o grupo de vocês também. E aí, por fim, eu queria dar a palavra aqui para o nosso usuário, né? O Vilmar, ele está aqui ao vivo e a cores. Vilmar, você tem aí quatro minutinhos contados no relógio para você fazer comentário se... E aí? Você mostrou várias dores para a gente. E aí, o que é que você acha depois que você viu os protótipos que os três grupos elaboraram? Maris, só uma sugestão. Tenta descompartilhar ou dar um F5 para a gente visualizar juntos os três que eles já estão na tela agora. Boa. Obrigada. Pronto. Vilmar, está com a palavra. Bom, então, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar todo mundo, a todas as equipes. Achei muito massa. É o resultado, né? Ficou, talvez, além do que eu esperava quando apresentei as dores, né? Eu, particularmente, sou muito visual. Então, aquele documento antigo, ele me afastava muito, porque muito textão, letra pequena, tudo junto. E com os modelos de vocês, isso diminuiu muito a minha dor, porque essa coisa de colocar em quadradinhos e tal, e tem uma seta ali, ligar a seta como se fosse uma causa e consequência, isso facilitou muito. Isso trouxe muita facilidade na minha leitura. Enfim, em muitos casos, eu gostei muito do uso de ícones, né? Porque eu consigo saber aonde estão as informações que eu preciso, mesmo sem ler o documento. Eu sei onde é que tá falando de prazo, eu sei onde é que tá falando de problemas com o meu documento, sem nem precisar ler. Isso já facilita muito, isso já faz ganhar muito tempo. Então, parabéns pra todo mundo. Eu acho que tá muito bacana. Pelo curto tempo, é um resultado muito massa. Imagina o que vocês iam fazer com mais tempo que o documento todo. Então, parabéns, galera. Tá muito massa. Gostei da simplicidade dos documentos. informações curtas, em quadradinhos, pequenos, com ícones. Isso ficou muito massa. Gostei bastante. Valeu, Vilmar. Obrigada pelas considerações. Obrigada por estar aqui com a gente também, pra dar seu feedback. E aí, gente, por fim, né? Algumas considerações finais, só pra gente encerrar aqui a nossa oficina. Eu espero que vocês tenham achado bacana. A ideia aqui, assim, ninguém esperava, né? Que em 15 minutos saísse algo, um picaça dali. Mas a ideia era que vocês percebessem que não precisa ser nenhum designer pra você utilizar técnicas de direito visual. Você pode fazer isso num papel, você pode fazer isso num guardanapo, você pode fazer isso de onde você estiver, você pode... A ideia foi plantar a sementinha de que você pode comunicar mais simples. E você pode comunicar pra aproximar, né? Então, a ideia aqui é de que, entendendo um pouquinho da conceituação do direito visual, entendendo um pouquinho do que é a linguagem simples como técnica que faz parte desse processo do direito visual, vocês compreendessem que não é impossível, na verdade, é muito possível comunicar e aproximar o cidadão do Estado. E isso, na realidade, não é só possível. Isso é uma missão, isso é um dever nosso, enquanto Estado, nos comunicar de uma forma que o cidadão entenda e compreenda. Então, esse foi o grande objetivo daqui hoje. Eu fiquei muito feliz com os protótipos que vocês fizeram. E lembrem-se sempre disso, gente. Não adianta a gente pegar um texto truncado e jogar em elementos visuais. Outra coisa, que é aprendizado de hoje, você precisa fazer teste de empatia com o seu usuário e precisa testar. Não esqueçam de todo esse procedimento que a gente fez hoje, todo esse caminho que a gente fez hoje, certo? Então, tirando isso, queria agradecer demais a participação de todos vocês. O Iris agradece, eu agradeço também. E vou pedir que todo mundo abra as câmeras para a gente poder bater uma foto. Mariana. Oi. Eu posso só dar uns recadinhos também? Claro, demais. Gente, eu coloquei aqui no nosso chat o código da gamificação para quem está participando, tá bem? O código é Último Dia, tudo junto em caixa alta. Eu também postei aqui no nosso chat um link, um bit.ly, para avaliação dessa atividade. É muito importante que vocês possam preencher. E o código da Nelsa Atividade é M-10. Assim a gente consegue ter um resultado de vocês. e eu queria pedir a gentileza de todos abrirem as câmeras para eu poder tirar uma foto nossa da... Mário, você pode só parar de compartilhar a tela, por favor? Ah, posso. Mas é porque eu ainda ia mostrar uma coisinha depois. Ah, perdão, perdão. Então, você mostra e depois no final eu tiro a foto. É, eu ia só deixar aqui para vocês... Desculpa. Eu ia só deixar aqui para vocês os contatos, né? Caso... E era, na verdade, esse contato aqui, que é os contatos do Iris, tá, gente? Então, arroba irislabigol. Vocês podem curtir a gente lá e pegar todos os milhares de conteúdos massa que a Amélia e a Nath postam lá direto para vocês, viu? Então, vou interromper aqui o compartilhamento, gente. Pronto. Eu posso falar um pouquinho? Acho que... Bom, vamos bater a foto e depois a gente... Deixa eu só bater a foto. Vamos bater as fotos. Como a gente está em duas telas, a gente vai precisar de alguns minutinhos. É, vou tirar da primeira tela. Agora o pessoal da segunda. Muito obrigada, gente. Boa. Acho que a gente tem alguns minutinhos na sala ainda. Paula, se você quiser comentar alguma coisa. É, eu queria levantar a mão, mas eu não achei aqui onde é que levantava a mão. Então, eu me intrometi mesmo. Não, eu queria ver se havia possibilidade de você, Mari, disponibilizar a sua apresentação para a gente ou ver um meio de como a gente conseguir. Principalmente aquela parte dos comparativos. eu tenho que mostrar isso para o meu chefe para poder motivá-lo. Pelo menos... Tudo bem. Talvez não chegar na parte de diagramação, né? Mas aquela parte, pelo menos da linguagem simples, para ele ver a diferença de bater o olho no texto e saber separar o que a gente está informando para o cidadão. A Leline... Firmam comigo, mas eu acho que está tudo sendo gravado. Vai ficar tudo depois disponibilizado. E eu acho que... A gente também pode compartilhar na bio do Iris. O Iris tem Instagram. Boa. A gente tem o link que fica na bio do Instagram. Eu vou mandar aqui o link também. Fica ligado nele que a gente pode colocar lá. Boa. E aí também você pode colocar lá na avaliação da oficina e a gente faz isso. O Samuel também disponibilizou aí o e-mail dele. Aí você pode pedir direto também no e-mail dele. Samuel arroba irislabigov.com Então, gente. Bacana. Muito obrigado pela participação de vocês. Pela super participação. O resultado ficou incrível. Fiquei super feliz. E aproveitem o restinho da semana de inovação. Está incrível. Muito obrigado por tudo, gente. Um abraço. Muito obrigada, gente. Confira nossa programação. Hoje é o último dia, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Arrasaram. Tchau, tchau. Parabéns para o Willis. Tchau, tchau, tchau. Pelo trabalho desenvolvido, hein? Valeu. Parabéns. Obrigado. Amélia, eu vou fechar, então, a sala para todos, tá bem? Até mais, Flor.